Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre educação em engenharia clínica. Hoje nós vamos tratar dos profissionais de curso superior. No vídeo passado, no programa Engenharia Clínica em mais ou menos 10 minutos, a gente falou sobre a formação e a educação do profissional da área técnica. E hoje nós vamos falar da educação dos profissionais de nível superior, que no Brasil, basicamente, são os engenheiros e os tecnólogos. Existem físicos que atuam nessa área, existem outros profissionais da saúde que também têm interesse pelo gerenciamento, pela gestão das tecnologias. Embora não exerçam atividades de natureza técnica, eles contribuem de maneira significativa para a melhoria dos cuidados que são dispensados aos pacientes pelo uso das tecnologias em saúde. O primeiro ponto que nós devemos considerar é a formação acadêmica, né? A questão das ciências básicas, as físicas, as matemáticas, as ciências sociais, as ciências biológicas, todo esse conteúdo que no curso superior ele é mais acentuado, né? É um conteúdo mais elevado. E na pós-graduação, principalmente naquela mais formal, acadêmica, o conteúdo técnico é bastante elevado e é muito importante para consolidar as ações, não somente para aqueles que têm interesse na pesquisa, mas aqueles que têm interesse na formação e na educação. Então, primeiro passo, um elevado conteúdo de conhecimento técnico específico na área que você atua. Ok? Uma outra oportunidade é explorar o que a gente chama aqui no Brasil dos cursos livres. Aqui na engenharia clínica a gente promove de vez em quando via Facebook alguns cursos de introdução à engenharia clínica, de manutenção básica de equipamento, manutenção de autoclave. A gente tem alguns programas para estudantes, para facilitar essa transição da escola para o mercado. Vocês encontram, por exemplo, o SENAC no Centro de Educação e Saúde, tem um curso de gestão de manutenção de equipamentos. Nós fazemos um curso em parceria com o IPH, que é o Instituto Jarbas Carman, que pelo menos uma vez por ano a gente promove esse tipo de curso. A própria Bclean promove eventos e oportunidades de adquirir conhecimento específico. A AMEC, a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar. A SBEB e os eventos, vamos dizer assim, que a gente, e como está acontecendo na Federal de Berlândia agora, o SEB, que eles realizam um momento importante que tem muito, muito intensas essas relações. É uma outra forma de você obter conhecimento, aprimorar seus conhecimentos naquela área que você mais gosta de atuar. Qualquer um de nós que tem experiência prévia, que tenha conhecimento de campo, que tenha conhecimento de mercado, da indústria para a qual ele atua, ele com conhecimento pode organizar isso de uma maneira bacana, interessante, e transmitir conhecimento, e treinar também. Faz parte, é esperado que esses profissionais façam esse tipo de atividade, porque está dentro do corpo de conhecimentos. Aqui não só do Brasil, mas ao longo do mundo todo, o treinamento é uma coisa importante para o desenvolvimento da profissão e para o desenvolvimento profissional. Quer seja treinamento da sua equipe interna, treinar os profissionais da assistência em casos específicos, equipamentos novos, equipamentos que têm dado problema. Então, isso é muito importante para a profissão, estimular internamente os membros da sua equipe a fazerem esse tipo de atividade, e você mesmo, se estiver nessa posição, pode praticar isso sem dificuldade nenhuma. Essa questão da educação, algumas vezes, ela é muito importante, porque você pode ter interesse em praticar. Então, você escolhe, consegue dar aula num curso de pós-graduação, ou mesmo num curso de graduação, ou mesmo num curso qualquer, que é em base regular, onde você possa praticar e desenvolver. E alguns de nós acabam fazendo isso em tempo integral, alguns mais na linha de pesquisa, uns mais na área de graduação, das engenharias, por exemplo, e acabam tendo a oportunidade de praticar e desenvolver esse lado de educar profissionais e melhorar a qualidade dos profissionais que a gente tem no mercado. Uma outra possibilidade de você melhorar o seu desenvolvimento profissional é você procurar cursos, atuar na pós-graduação, em nível de mestrado, em nível de doutorado, ou mesmo estudar como aluno especial. Isso é muito comum, essa oportunidade de você estudar como aluno especial nas diferentes universidades públicas aqui do país. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no centro, identificar a base Lattes, ela tem os grupos de engenharia biomédica no Brasil, você localiza ali, são muitos grupos, então você vai localizar esses grupos, ver as linhas de pesquisa, ver naquele semestre quais as disciplinas que estão sendo oferecidas, daquelas disciplinas, aquelas que estão de acordo com o seu projeto, com a sua intenção de trabalho, conhecer o trabalho do professor que ministra aquela disciplina, a linha de pesquisa dele, conversar com o professor antes, fazer uma aproximação melhor, ver se tem a ver tudo o que você está pensando, e aí você faz a inscrição, sendo aprovado, você se matricula e faz ali uma disciplina, em nível de pós-graduação, como aluno especial, pode acumular, inclusive, alguns créditos, para mestrado ou doutorado, mas é importante considerar fortemente essa possibilidade, mesmo porque a gente precisa de novos profissionais atuando nessa área de pesquisa e desenvolvimento, são coisas diferentes, você merece outro vídeo, o que é pesquisa, o que é desenvolvimento, mas em geral, quando você fala de educação, você tem um grupo que atua com pesquisa e um grupo que atua mais com educação, De maneira geral, esses cursos de pós-graduação, ou até mesmo os cursos de graduação na área de engenharia, tecnologia, eles tendem a ter um currículo mais ou menos igual, no país e mesmo no mundo, o que vai diferenciar mesmo, é o corpo docente e a linha de pesquisa que esse corpo docente pratica, Então, isso é muito determinante você encaixar o seu desejo de obter desenvolvimento educacional na área de engenharia clínica, através do conhecimento das escolas, das linhas de trabalho, das linhas de pesquisa que eles têm, assim você não erra o pedido e começa a lapidar o conhecimento da graduação num conhecimento mais específico que você deseja. Então, era isso que eu queria comentar dentro desse corpo de conhecimentos aqui, adaptado para uma situação do Brasil. Você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, nós estamos falando da playlist Engenharia Clínica em mais ou menos 10 minutos, estamos no bloco de educação. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma